Que o yoga ajuda a eliminar a ansiedade e os pensamentos negativos, além de ampliar a concentração mental e o autoconhecimento, todo mundo sabe. Inclusive trabalha intensamente os músculos de todo o corpo. Mas você conhece o método de Rose? O Sempre Bem te explica tudo sobre esse assunto agora. Fazer uma atividade física te deixa mais saudável, mas praticar ao ar livre tem o seu diferencial. Quando eu comecei a praticar, eu lia um pouco a respeito, vi livros e aquilo me motivava muito. Achava tudo aquilo um pouco mágico e tinha muito interesse. Tanto que antes mesmo de me matricular numa escola, eu já praticava todos os dias. E que os treinos me transformaram. Tanto na percepção que eu tenho sobre as emoções. E eu percebi que isso era um trabalho que eu poderia me dedicar por muito mais tempo. E à medida que eu fui me dedicando, eu gostei cada vez mais e pensei, eu queria viver imerso nisso. Foi aí que eu decidi me tornar instrutor. Yoga é uma filosofia que surgiu na Índia e que já está no ocidente há pouco mais de 100 anos. Então a proposta é um ganho de expansão de consciência e algumas outras consequências advindas daí. O método de Rose é uma proposta de qualidade de vida. E a partir disso, trazendo um melhor desempenho em diversas áreas da sua vida. Seja nos esportes, seja na área profissional ou em qualquer outro campo. E não são poucos os benefícios que esta prática milenar traz para os praticantes. A yoga cuida tanto da depressão quanto da ansiedade. O trabalho que nós fazemos, a parte física, é só uma parte. É uma parte no sentido de que você está dentro desse corpo, então você vai usá-lo como ferramenta. Mas o que nós realmente queremos trabalhar está além do próprio corpo. Então o corpo é visto apenas como uma ferramenta para você trabalhar sua capacidade de superação, sua percepção de si mesmo. E é uma ferramenta que trabalha seu foco naquilo que você está fazendo. Mas a prática pode ser mais do que só os exercícios corporais. Então existem muitas outras técnicas. E o vínculo com o objetivo que a filosofia se propõe nem está tão próximo assim do treino das posições. Eu procurei a prática porque eu estava numa época muito estressada da vida. Mas teve uma série de benefícios que eu não esperava que tivesse, que foram além dessa melhoria no nível de estresse. Eu passei a dormir melhor, eu passei a comer melhor, eu passei a ficar um pouco mais calmo nas minhas relações de dia a dia. Eu acho que trouxe um pouco mais de equilíbrio, equilíbrio interno. Fisicamente o corpo fica mais forte, fica mais equilibrado. Eu não esperava, mas eu acabei parando de beber, parei de comer carne. Então a gente acaba seguindo algumas coisas e é naturalmente que o processo vai acontecendo. Quando as pessoas procuram o nosso trabalho, elas o fazem geralmente sem conhecer muito bem o que nós fazemos. Aliás, eu acho que é assim com a maior parte das coisas, né? A gente não conhece até fazer. E muitas vezes as pessoas nos procuram, buscando ou atividade física, ou redução de estresse, alguma coisa desse sentido. Mas depois os próprios alunos notam que não sabiam que era tudo isso que vocês fazem. E alguns dizem, se as pessoas soubessem o que vocês realmente fazem, vocês teriam muito mais procura do que vocês costumam ter. O que acontece é que há uma desinformação sobre o que o nosso trabalho faz. E muitos alunos realmente sentem e dizem para mim, nossa, o que eu vivo aqui, o que eu aprendi aqui, me transformou. Nós temos alunos, muitos, que praticam conosco há muitos anos. E nesse tempo que eles estão, eles falam, ah, é algo que eu escolhi para a minha vida e que não pretendo parar. Eventualmente, um ou outro, por consequências da vida, acabam se desligando da escola. Mas aí eu encontro um ou outro na rua e converso e falo, ah, eu continuo, faço em casa, aprendi aquilo que eu aprendi e continuo fazendo. Então, isso ainda ocorre. Então, é bem interessante e gratificante isso como profissional, dando aula. Mas qual será a diferença de praticar yoga indoor e ao ar livre? É diferente. São duas aulas, ambas são excelentes, são muito gostosas de fazer. A prática ao ar livre tem algumas vantagens. Uma das vantagens é o próprio contato com o ar, o vento, o sol. As vezes, aqui que a gente ouve os pássaros. Então, tem um clima bastante diferente do que a gente vê na sala de aula. Mas, na sala de aula, a gente tem um pouco mais de infraestrutura e podemos ter uma outra abordagem. Então, a gente tem o piso mais adequado, nós podemos regular a luminosidade, nós podemos ter uma ambientação com outros sons. Então, a gente trabalha com mais ferramentas na sala de aula. Então, cada um tem suas vantagens. E aí E aí E aí